E galera, nesse vídeo eu já começo aqui com a personalização do Galaxy S9, beleza? A mesma personalização que tem no Galaxy A9, no Note 8, no S8, mas enfim, eu gosto muito desse visual E como vocês viram no título, a gente vai tá mostrando aqui pra vocês os wallpapers do novo Galaxy S9, cara Tá muito legal, beleza? Por isso que eu já deixei temático aqui a minha homescreen Pra quando eu for aplicar, né, os wallpapers vai ficar exatamente igual ao Galaxy S9, beleza? Então, olha, tem uma lista aqui, olha, tem uma lista aqui de 19 wallpapers, beleza? São 19 wallpapers, assim, com qualidade imensa, beleza? É mais que Full HD a qualidade, tá? Mais que 1080 Então, são 19 wallpapers, beleza? Eu queria que realmente fosse os live wallpapers, né? Que pra quem não sabe, ó, esse tipo de wallpaper aqui que tem no S9, ele é live, beleza? Ele é um wallpaper vivo E é muito interessante a mecânica dele, beleza? Eu espero que saia aí pra todos os aparelhos Mas é muito difícil Nem os wallpapers do Galaxy S8, os wallpapers vivo do Galaxy S8 Ainda não tem pra todos os aparelhos E esses aqui provavelmente também não vão ter Mas são muito bonitos, beleza? Eu vou definir eles como plano de fundo Aqui eu vou definir alguns como plano de fundo Só pra vocês verem mais ou menos como vai ficar aqui na nossa tela Na nossa homescreen, né? Do Galaxy S8 Se você quiser que eu traga e ensine, né? Aqui no canal, como você faz nessa homescreen Já deixa nos comentários aí, tá? Eu trouxe há muito tempo, mas tipo Essa daqui tá com muitas melhorias Eu aperfeiçoei demais, tá? Então essa daqui tá praticamente igual Tá praticamente a mesma coisa Eu tô usando a nova launcher, tá? Recompack aí É o Aspirio X, tá? Esse aqui, ó E o wallpapers tem nele também, tá? Mas vamos lá Vamos aplicar aqui os wallpapers Eu baixei 10, beleza? Aqui tem a lista com 19 wallpapers Mas eu baixei Eu devo ter baixado uns 10, cara Eu não contei Mas ó, vamos ver Esse aqui é o clássico, né? O que apareceu mais aí Quando vazou as especificações e tal Então bora ativar ele aqui, ó Bora definir como plano de fundo Pra vocês estarem vendo aí, ó Então vai ficar mais ou menos assim, tá? Eu realmente gostaria que Que vazasse, né? Que algum Algum desenvolvendor fizesse aí Disponibilizasse, né? Os live wallpapers Para todos os androides Mas é muito difícil disso acontecer Bora tá aplicando outro aqui, ó Tem um azulzão aqui Muito Cara, é muito bonito Eu gosto muito da cor Da cor azul nessa personalização Tanto que o primeiro wallpaper, né? No início do vídeo Era um wallpaper azul Do Galaxy S8 E olha como ficou Ficou lindo demais Olha isso, galera Ficou muito bonito Opa, vamos botar outro aqui, ó Deixa eu escolher outro aqui, ó Essa cor aqui É linda demais Eu não vou tá aplicando todos, tá, galera? Porque senão vai demorar demais A maioria das galera Que tá assistindo o vídeo Já provavelmente saiu do vídeo É... Mas eu tô fazendo isso aqui mesmo Só pra aqueles que são mais interessados Beleza? Então, ó Olha como vai ficar Muito da hora Esse aqui Esse wallpaper também Tá sendo muito procurado Beleza? Eu vejo muita gg em grupos De Facebook WhatsApp No Google+, Procurando esse wallpaper Eu não acho ele Grande coisa, assim Eu não acho que ele ficou Tão bem na homescreen Eu já vi antes e tal É... Mas tá aí ele, beleza? Vamos aplicar o último aqui, tá? Bora botar esse... Esse cinza aqui, ó Só pra vocês verem Tá aplicando aí e tal Beleza? Tá aí, ó Então, galera São 19 wallpapers, né? Todos com qualidade Muito boa Muito top mesmo, tá? Eu vou deixar o link Se eu não deixar o link Do download no Mediafire Vai ser no Google Drive mesmo, tá? É bem fácil de baixar É... Então, espero que vocês tenham gostado Do vídeo, beleza? Se você gostou Já se inscreva no canal Também é importante Você compartilha esse vídeo É... Para que mais pessoas Saibam, né? Para que mais pessoas Tenham acesso A esses wallpapers, beleza? Que o Galaxy S9 Foi... Foi... Foi lançado ontem E hoje Os caras já conseguiram Ah... Já conseguiram os wallpapers, beleza? Mas é isso aí, galera Compartilha o vídeo, né? Dá aquela força pra gente Deixa o gostei Pra ajudar na divulgação Do vídeo também Do canal Se inscreva no canal Se você não é inscrito Tem muito conteúdo legal aí, né? E... Vou ficando por aqui, galera Fui E aí E aí Obrigado.